Oi gente, tudo bem com vocês? Então minha gente, o que será que eu vim aprontar aqui com vocês nesse vídeo, hein? Gente, no vídeo de hoje vamos fazer um spy day em casa pra nós meninas velhíssimas e tal, né? Um dia de princesa, tudo que a gente tem direito, porque gente, gente, essa semana desde sexta-feira foi muito, muito, muito corrido pra mim Eu até gravei vlog de sair da qualquer, gente, a correria que não... a correria é imensa E aí, minha irmã, eu tô uma semana e um dia sem lavar esse cabelo aqui, sem finalizar, sem pentear, sem desbaraçar Já foi pro coca esse cabelo, já foi pra amarrado, já foi pra pentear esse cabelo Minha irmã, de tudo que você pensar, esse cabelo aqui já foi E essa pessoa aqui não teve tempo pra se cuidar Por quê? Porque eu tive uma semana pra me entregar várias tarefas da escola, que voltou às aulas E aí, tamo no semestre, tinha vídeo pra gravar, tinha vídeo pra editar, tinha vídeo pra mandar pro YouTube Então, nisso aí, eu me descuidei de mim Mas aí eu falei, não, minha irmã, não dá de ficar assim, não Vou me dar um dia de princesa, um dia de cuidado, dedo, cabelo, rosto, pele, tudo Aí eu pensei, por que não convidar as meninas pra participar comigo e não deixar essa dica pra elas, né? Gente, no Spidey de hoje não é nada chique, é coisa que eu uso É diquinhas baratas pra vocês Vocês vão ver tudo que eu vou trazendo aqui, eu tenho em casa E que você também tem na sua casa E que você vai poder fazer esse Spidey Se sentir bem mais leve e tal E aí eu trouxe várias dicas Dicas, 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 vai ter recheada nesse vídeo aqui pra vocês Ai, gente, deixa pra onde eu parar isso aqui Eu tô gravando também Porque eu vi várias brancueiras gravando E eu gosto desse tipo de vídeo Aí eu pensei, se eu gosto, as meninas também vão gostar Então eu trouxe aqui também, né? Mas é isso, gente Gente, se você gosta desse tipo de vídeo, se vocês vão querer mais vídeos assim Já vale o vídeo clicar no gostei Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação Estamos rindo ao meu inscrito E eu conto muito com você Então vai, se inscreve, compartilha, manda pras amigas Se as amigas vêm aqui, assiste os vídeos, gostar e se inscreve também Já me segue lá no Instagram Porque por lá eu vou estar postando várias coisinhas legais E também tô deixando várias caixinhas de perguntas por lá Pra você estar participando aqui dos vídeos, tá ligado? Então é assim, você segue lá Participa aqui E eu fico feliz muito com você Mas vamos lá, gente Vamos lá pra esse cabelo Deixa eu apresentar esse cabelinho aqui a vocês Gente, não se assustem Porque é só um cabelo de uma semana e um dia Sem mexer Está aqui, gente Olha isso Gente, aqui, ó Gente, eu preciso de uma hidratação O que não falta é nó Aqui, eu tenho que desbarassar ele com muito cuidado Não tem mais praticamente caixas As pontas estão todas esticadas E tá numa sujeira, minha amiga Porque nesse dia tudo de penteado Eu só vou tacando creme pra ele esticando E fazendo a penteada, né? Mas, gente, sem muitos delongos Vai se embora pra esse nosso Luiz perder Se embora Se embora lavar esse cabelo Então, meninas Já parto pro banheiro Já molho meu cabelo Vocês podem ver Que eu nem separei ele direitinho Porque ele estava com muito nós E aí eu já Vou molhando pra começar O desembaraço dele Venho com a escova Das pontas pro comprimento E com muito cuidado Com a mão muito leve Como vocês podem ver Sai uma grande quantidade de cabelo Mas é super normal Pelos dias que fiquei Sem lavar E fiquei no coque E penteados Em seguida Já venho com a primeira lavada Com o shampoo detox Pra tirar a maior parte, né? Fazer uma limpeza mais profunda E em seguida Já venho com a segunda lavada De shampoo Esse shampoo da Salo Line Shampoo de coco Mais hidratante Pela quantidade de dia Que fiquei sem lavar Preferi lavar duas vezes Com o shampoo O shampoo detox E em seguida O shampoo mais hidratante Já venho tirando o excesso da água Só vai receber a misturinha Vamos precisar De barbosa Azeite de oliva Extra virgem Uma colher de açúcar E uma máscara da sua preferência Para o nosso preparo Eu já venho com a barbosa Depois adiciono O açúcar E já vou misturando Para tirar Os grauzinhos do açúcar Em seguida Em seguida Já adiciono Duas colheres Do azeite de oliva E já venho adicionando Duas colheres De máscara Você pode estar adicionando A quantidade ideal Para o seu cabelo E misturo muito bem E já vamos Para a aplicação A aplicação super fácil Divido meu cabelo Em quatro partes E cada uma Eu venho separando Em dois E aí já venho Com a nossa sacolinha Pástica E nossa toquinha Em seguida Já venho preparar Nosso esfoliante Facial Com uma gema de ovo E duas colheres De açúcar De chá Misturo E tá prontinho Na aplicação Eu já venho aplicando No rosto Com movimentos circulares Deixo agir Por cinco minutinhos Em seguida Em seguida Já venho preparando Nosso esfoliante corporal Você pode estar usando Um sabonete líquido Ou como no meu caso O shampoo detox Vem com duas colheres De açúcar Adiciona O shampoo Ou o sabonete líquido Mistura E está prontinho Na aplicação Eu vou aplicando Em todo o corpo Com movimentos circulares Com tudo isso A misturinha agiu Por vinte e cinco minutos Já venho retirando Já venho retirando Já venho aplicando O condicionador Da mesma linha Do shampoo Da sala online Aplico em todo O comprimento do cabelo Para selar A nossa cutica O cabelo Por fim Enrolo na toalhinha E está tudo certo Banho Né Gente Essa esfoliação Com gema de ovo Me surpreendeu Ó Deixou minha pele Muito macia Agora eu vou vir aqui Com esse creminho Da Avon Né Que eu uso Para dar uma Já Terminar a nossa pele Né Vou aplicar ele aqui Só para Dar uma hidratada Aproveitar que mais esfoliou Saiu toda Sujeira Todas as Vesipulores Todo dia Do nosso Rosto Saiu Aí Ficando aqui Aplicadinho No rosto Agora eu vou aplicar Esse daqui Um creme de pele Né Essa pele também Que mais fez Nossa esfoliação Com açúcar Aí Agora eu vou Finalizar meu cabelo Para depois fazer as unhas E eu quero Tirar o excesso Da sobrancelha Que como eu fiz Na Na menina Aí só fica Só o excesso Mesmo Para Para me ir tirando A parar ela Aí eu vou finalizar Ele aqui Eu não vou finalizar Aqui com vocês Porque já tem um vídeo Aqui Tem um vídeo Que eu já ensino vocês Isso aí chamei a finalização Né Então eu não vou Finalizar ele Com vocês Agora Mas Quem sabe No próximo Se vocês quiserem Que eu finalize No próprio vídeo Com vocês Eu venho finalizando Aqui E as Sobrancelhas Cá estou eu Com o cabelinho Finalizado Já até escureceu E agora Que eu vou vir aqui Para tirar esse excesso Dessa sobrancelha Minhas unhas Estão horríveis Vocês podem ver E eu vou querer Tentar fazer elas Agora à noite Pelo menos Tirar o esmalte E passar a outra Mas é a vida Que segue A gente Ignora aí Meu cachorro A gente tem que Colocar nosso Espadeio no meio Da nossa rutina E aí a gente Vira que continua Vira que segue Então minha gente Passando aqui Para finalizar Esse vídeo Com vocês Então minha gente E aí Vocês gostaram Retirei o excesso Da sobrancelha Aqui Como vocês viram Eu tenho medo De errar Então prefiro Fazer Depois eu só vou Tirando sempre Os excessos Cuidando dela E vai dando Aquele jeito E aí minha gente Vocês gostaram Nesse vídeo Nesse vídeo Nesse vídeo Teve várias Diquinhas Caseiras Diquinhas Quando você Tomar teu banho Você pode usar A receitinha caseira Do esfoliante Quando você For se cuidar Você pode usar A receitinha do rosto E assim vai Vocês viram Que hoje O meu dia Também foi muito Corrido Mas eu consegui Me cuidar Só consegui Fazer minhas unhas Hoje Também está escura Eu vou achar Para fazer amanhã Mas quem quer Foi completo Aí como vocês viram Enquanto eu fiz Logo a minha receitinha No cabelo Eu deixei a gente Enquanto eu fui Curando o meu rosto Da minha pele Cuidando meus outros cuidados Que tudo e tudo dito Eu deixei acho que uns 20 a 25 minutos A nossa hidratação No cabelo Depois eu já retirei Direto no banho Já apliquei o condicionador E finalizei tudo E eu agora estou aqui Para finalizar esse vídeo Espero muito que você tenha gostado Se você gostou Eu vou deixar o vídeo Com você Se inscreve no canal Ative as minhas notificações Para ficar bonito de tudo E não perdendo a mais Estamos no meu amigo Escrita Muito muito com você Então vai se inscrever Compartilha Manda para os amigos Que os amigos Vêm aqui compartilhar E é isso gente Um grande beijo Até amanhã Tchau Tchau